Mãos que são um verdadeiro alívio para a dor. É na quiropraxia técnica da fisioterapia onde se melhora a mobilidade e funções gerais do corpo. A dor é o carro-chefe do tratamento da quiropraxia. Além disso, tem todas as questões de correção postural, ajuste postural, tendo em vista que às vezes a gente até tenta trabalhar ajuste postural trabalhando só o músculo, mas existem ali alterações na faceta vertebral, na articulação, que precisam ser corrigidas para que possam potencializar o efeito de correção postural. E aí tem a questão de alívio de dor, alívio de tensão, alívio de estresse, tendo em vista que existe participação também do sistema nervoso, quando a gente faz uma manipulação de quiropraxia no paciente. Então são efeitos secundários que vão trazer um bem-estar completo para o paciente. Há oito anos, tirando o peso dos ombros de muita gente, Wagner explica que apesar daqueles conhecidos estalos, a prática não é perigosa. Mas nem todo paciente pode fazer. Pacientes que apresentam alteração de estrutura óssea, então paciente que tem osteopenia, o princípio da osteoporose, a própria osteoporose, paciente em grau avançado de artrite reumatoide, paciente em estado febril, paciente que pode estar em investigação de tratura, paciente em tratamento oncológico. São situações que são descartados o uso da quiropraxia como forma de tratamento. Agora vale salientar que, como qualquer técnica, ela precisa ser executada por um profissional adaptado para executar a técnica. E para os curiosos, nada de tentar reproduzir aqueles famosos vídeos na internet, porque é machucado na certa. Prostidão ligamentar, como até próprias fraturas em quadros de alteração de disco vertebral. Então uma execução sem ser acompanhada por um profissional adequado pode sim trazer riscos. Então agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa, pode-se dizer assim. Então doutor, qual é o primeiro diagnóstico aqui da nossa paciente, a Andréia? Eu percebo o ombro direito mais decaído, mais baixo do que o esquerdo, então já percebo uma leve inclinação de cabeça, certo? Feito isso, eu vou para o toque, então eu vou tocar nas estruturas dela para entender o que é que pode estar, o que é que essa estrutura pode me trazer de informação também para eu criar o diagnóstico dela. Então quando eu venho na Andréia, eu percebo que toda a musculatura que participa desse arcabouço do ombro apresenta um grau de tensão bem elevado, certo? Então eu já puxo aqui para a cervical, para as vértebras do pescoço, e aí eu percebo através da minha avaliação clínica alterações aqui a nível da terceira, quarta vértebra da coluna cervical dela, né? No pescoço dela. Então isso vão, são informações que vão somando para o meu diagnóstico. Aí eu vou e peço para a Andréia girar sua cabeça para o lado direito, o máximo que você conseguir. E isso, vai para o lado esquerdo, e isso, então o que a gente percebe? A gente percebe que ela consegue virar mais a cabeça para o lado esquerdo do que para o lado direito, então já começa a somar. O ombro mais caído, o músculo mais tenso, a cabeça gira menos. Então esses são somatórios que eu vou juntando, já para saber qual tipo de técnica eu vou aplicar nela. Então Andréia, muita dor no ombro, nas costas? Muita, muita. Principalmente assim nessa região que ele explicou dos ombros, as costas também. Acredito também por causa da minha profissão, sou recepcionista, muito tempo sentada e eu não sinto a posição certa, ereta, eu fico muito concovada às vezes. Uso de bolsa também, uso muito bolsa de lado, muito peso. Acredito que isso tudo vai influenciando. Então agora vamos se livrar das dores. Se Deus quiser, espero sair daqui 100% melhor, eu tenho certeza que sim. Durante a sessão, que dura em média 30 minutos, é muito dobrar de braços, mão na coluna e aquele barulhinho satisfatório. Nossa, incrível. Já senti uma melhora bem significativa. Tá gostando? Demais. Amei. Vou repetir mais vezes. Além de tratar dores nas costas e na cabeça, a quiropraxia também pode ajustar a má postura e até mesmo identificar problemas nas pernas. Porque às vezes por conta de alteração vertebral, o paciente começa a apresentar alteração no tamanho das pernas, vamos dizer assim, na discrepância das pernas. Então ele às vezes apresenta alteração no tamanho de uma das pernas, uma maior do que a outra, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão. E a gente vem, faz a avaliação inicial e avalia. E aí quando encontra essa alteração, a gente vai investigar isso na vértebra. Certo? Encontrou, faz o ajuste e vem e avalia novamente para saber se a gente manipulou o local certo e se houve o ajuste da perna. Wagner, paciente feliz, fim da sessão, o que é que a gente pode assim classificar, definir a quiropraxia? Então, a quiropraxia ela consiste em uma técnica, consiste em ajustes ósseos, certo? E a partir desses ajustes, a gente vai encontrar, vai conseguir trazer para o paciente toda a questão de regulação, de alteração vertebral ou articular e aí respostas musculares, ligamentares e principalmente de alívio para o paciente. Ela é bem executada, ela é bem avaliada, bem aplicada no paciente. Ela traz grandes resultados e consequentemente traz bônus para a nossa profissão, para o nosso reconhecimento e para o paciente, principalmente para o paciente.